Hello, what's up everybody? E aí pessoal, tudo bem? Sou o Tales, você está assistindo ao canal dedicado ao ensino do inglês. We have content ranging from basic to advanced, do nível básico ao avançado. And we talk about English vocabulary, English grammar, business English. Nós falamos sobre inglês para negócios, vocabulário e gramática. Além de agora, né, temos uma playlist específica de inglês para concursos, que eu comecei a dar uma turbinada nessa playlist. Mas lembre-se, nós temos quase 700 vídeos no canal, gravo vídeos praticamente todo dia. Ontem eu acabei não gravando, tava bem cansadinho. Acontece, né? Ok, so, before we begin to subscribe, hit the notification bell antes de começarmos aí. Ative o sininho da notificação, assine o canal, compartilhe com seus amigos, conteúdo 100% gratuito, tem um curso completo de gramática neste canal. Não é um canal de dicas, é um canal que tem curso completo, grátis, disponível para você, tá? Vídeos de nível básico tem explicações em português e vídeos de nível intermediate, advanced, são inteiramente em inglês. Então, nós temos aí várias playlists, é só você navegar no canal, alright? And don't forget to give a thumbs up if you enjoy the content. Dê um joinha, gente, prestigie o canal, alright? Bom, nós vamos continuar fazendo essa provinha aqui de 2008, isso, 2008, que foi a última prova da CESP para Petrobras, tá? Foi o concurso da Petrobras de 2008 para nível superior, que tinha três textos enormes, exatamente, três textos enormes. Nós estamos explorando aqui o primeiro desses textos, eu já traduzi esse texto, tá? Já resolvi com vocês as questões 31, 32, 33, 34, e agora nós vamos fazer as questões 35 a 37, e se for o caso, a gente começa aqui a explorar o segundo texto, alright? Bom, esse concurso foi um pouquinho diferente, eu já falei isso com vocês, né? Primeiro, foi um concurso de múltipla escolha, não foi de certo ou errado, foi o único concurso da CESP barra CBRASP nos anos 2000, que não teve abordagem certo ou errado, foi de múltipla escolha, e foi uma prova enorme, porque conhecimentos básicos, ele era no período da manhã e conhecimentos específicos no período da tarde, tá? A dinâmica era um pouquinho diferente do concurso da Petrobras de agora, né? Que são 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, tudo num período só, totalizando 120 questões. Então, vamos lá. Based on the text, choose the correct option. Então, baseado no texto, escolha a opção correta, tá? Então, aqui nós temos cinco e uma apenas está correta. Então, na prática, gente, uma prova de certo ou errado, prova de múltipla escolha, you name it, pode ser qualquer tipo de prova, você faz julgamento de afirmativas. Você sempre fará julgamento de afirmativas. Motivo pelo qual você consegue se preparar para uma prova de certo ou errado, independente da banca, né? Porque é interpretação, né? São Tomé, em princípio, depends on Brazil to exploit its oil which lies in land. Aqui tá dizendo, olha só, aqui tá dizendo que São Tomé, em princípio, dependem do Brasil, depends on Brazil, né? Aqui é um caso de regência verbal, gente, que o verbo depend exige a preposição on. Eu recomendo fortemente vocês estudarem, não exatamente para concurso, mas quem quer ter fluência em inglês tem que entender essa dinâmica da regência. Qual preposição que vem depois, qual palavra, essa palavra atrai qual tipo de preposição. Então, regência nominal e verbal também em inglês. Diz que o país aqui depende do Brasil para explorar o seu petróleo, o seu óleo, que reside, né? Lies aqui, no caso, que permanece em terra. Olha só, gente, in land. Aqui, gente, tem algumas coisas interessantes, né? In land é o contrário de off shore, né? O texto, ele tá o tempo todo falando de off shore, certo? Em momento algum, ele fala de in land. Exploração off shore. O que é off shore? Exploração mar. In land, exploração em terra. Bom, aqui fala, olha só, A alternativa, ela fala que São Tomé e Príncipe dependem do Brasil para explorar a petróleo. O texto, ele não fala isso. No primeiro parágrafo, ele fala que A Companhia de Energia Nacional Brasil Petrobras finalmente demonstrou interesse na exploração off shore vindoura de petróleo São Tomé e Príncipe. Após ter sido a convidada pelo país por anos. Então, tá. Então, ela foi convidada várias vezes por São Tomé e Príncipe e não aceitou ou não quis participar por quaisquer motivos. Não tá falando nem, né, no primeiro parágrafo não fala isso. Vamos ver aqui. Aqui fala da negociação, segundo parágrafo, ele fala da negociação, que eles, que os representantes da Petrobras queriam efetuar negócios tão cedo quanto possível. Que após as conversas permaneceu indefinido, né, como Petrobras entraria no setor de óleo. aqui fala que a Petrobras, apesar de ter sido convidado pelo governo, até o momento não participou em quaisquer rodadas, né, de leilão para explorar petróleo nas águas de São Tomé. Então, assim, águas. Então, tem duas coisas erradas. Tem duas coisas erradas nessa afirmativa aqui. O foco aqui, gente, do texto, primeiro, é o relacionamento entre Petrobras e São Tomé. É isso que está explorando no texto. Aqui está falando que São Tomé depende do Brasil para explorar petróleo. Não fala isso no texto. Momento nenhum. E o segundo erro é aqui, ó. Inland. Não é o petróleo inland, é o petróleo offshore. Então, duplamente errado, tá? Presidente Fradique de Menezes has complained that Brazil is not investing in Africa. O presidente Fradique de Menezes vem reclamando, reclamou, né, complain, é o verbo reclamar. Aqui nós temos o present perfect, presente perfeito, que é o verbo have, mais o verbo principal no participo passado. O verbo complain, que é o verbo reclamar, é um verbo regular, né? Aqui nós temos o sufixo, é de. Tá? Então, aqui está dizendo que o presidente reclamou que o Brasil não está investindo na África. Aqui, is not investing. Aqui nós temos o presente contínuo. Eu explico todos esses tópicos gramaticais nos meus vídeos, tá, gente? Eu tenho vídeos de gramática. Então, se você quiser aprender gramática, aprender vocabulário, dê uma olhada nas minhas demais playlists. Tem vocabulário, tem inglês para negócios, aproveite. Tá, então, o presidente está reclamando que o Brasil não investe na África. Quem que é esse Fradique de Menezes? Ele foi mencionado no texto. Você faz uma leitura aqui, transversal, até identificar a palavra Fradique de Menezes. Cadê Fradique de Menezes? Aqui, ó. O presidente Fradique de Menezes, ó, had urged, ou seja, urge, é urgiu, né, clamou, demandou por investimentos brasileiros em seu país, né, no setor de petróleo em seu país. Então, esse presidente, que é o presidente de São Tomé, em princípio, ele quer, quer porque quer o investimento brasileiro no setor de petróleo. E também, o presidente de São Tomé, né, de São Toméan President, falou para o presidente Brasil Lula, que era, né, que, lembrando, gente, esse texto é de 2008, tá? Todos os textos, eles são relacionados à época dos respectivos concursos. Então, dica, textos recentes, notícias recentes relacionadas à indústria de óleo e gás, relacionadas à Petrobras, relacionadas à economia, podem, devem ser alvo da prova, tá? E todo concurso tem essa tendência de pegar textos recentes, né, pelo menos da CES, Gran Rio e da Sebrás, que talvez outras bancas não, né, em algum momento nós vamos explorar também o concurso de outras bancas. Tá, então o presidente disse para Lula que ele ficou, né, tem estado, ficou desapontado, né, had been disappointed, ele tem estado desapontado, e como não tem havido até o momento, né, there had been, there had so far been no Beds, ou seja, não tem havido lances, né, pela Petrobras para explorar o óleo de São Tomé. Então, Petrobras não participa, não participou até o momento de leilões. Bom, aqui tá falando no texto de África como um todo, não. Aqui fala no primeiro parágrafo que a Petrobras já opera em países vizinhos, a Nigéria e Guiné Equatorial. Os demais itens do texto, gente, aqui tá falando também, né, uma zona de desenvolvimento conjunto da Nigéria, São Tomé e Príncipe, papapá, é, tananã, deixa eu ver aqui, aqui fala da importância diplomática de recrutar a gigante do óleo brasileiro para seus óleos de petróleo offshore marítimos ainda não explorados, né, unexploited. Então, gente, aqui tá falando que o Brasil não investe na África, a gente não tá falando isso. Primeiro, tem evidências no texto claras, explícitas que o Brasil investe na África. no texto. Mas aqui tá dizendo que o presidente de São Tomé e Príncipe afirmou, né, ele reclamou, has complained, que o Brasil não está investindo nada. Então, gente, é uma coisa muito básica, é baseado no texto, certo? O texto fala isso? Não. Então, tá errado. Mesmo que seja uma frase que seja correta em um contexto geral, né, vamos dizer que teve depois outras reportagens, outras notícias e que você saiba que o presidente reclamou que o Brasil não investe na África. Mas neste texto, não. Então, gente, atenham-se ao texto. A regra é o texto, baseado no texto, seguindo o texto, de acordo com o texto. Então, não extrapolem o texto, a menos que a afirmativa, a menos que o comando da questão diga que você pode extrapolar. Por exemplo, pode se inferir do texto o quê? Aí é uma coisa diferente. Let us see. Presidente Menezes said that had felt unhappy because Petrobras is yet to make an offer to partake in the exploitation of St. Toméan Oil. Aqui diz que o presidente Menezes disse né, said, é o passado do verbo say. Então, o presidente Menezes disse que tinha sentido, né, had felt. Aqui nós temos o past perfect, o passado perfeito. Ele é usado, gente, o passado perfeito quando você tem duas ações no passado, uma que acontece antes da outra. Então, ele disse alguma coisa no passado, uma referência no passado. Exemplos de uso você vai poder ver nos meus vídeos de gramática falando do past perfect. Mas eu abri aqui o word para lembrar vocês que o verbo feel, é o verbo sentir, é um verbo irregular. O passado dele é felt e o participo passado dele é felt também. E outra coisa que eu ia falar aqui é o verbo say, né? O verbo say, gente, é o verbo dizer. Ele é muito usado em discursos indiretos, né? Ai, fulano disse isso. Tanto discurso direto quanto indireto, né? Ali, nós temos um discurso indireto no texto. O passado do verbo say é said. Say, você também tem o verbo tell, tá? Tell, que é o verbo contar. Contar. Tell, o passado dele e o participio dele é told. Tell, told, told, say, said, said. O said é quase um verbo irregular, né? Porque você tira o y e coloca id. Mas, assim, eu considero um verbo regular. É por conta da estrutura, né? Ele termina com y. Então, você tira o y antes de colocar id. Ok. Vamos lá, voltar. Então, o presidente disse que, né? Temos um pronome relativo aqui, da, que tinha se sentido ou tinha sentido infeliz, né? Unhappy. Happy é feliz. Un é um prefixo que quer dizer não, né? Então, unhappy, não feliz, infeliz. Porque a Petrobras ainda, yet aqui, gente, ele tem um sentido de ainda, está ainda para fazer. Está ainda para fazer. Uma oferta para participar, partake. Partake é a mesma coisa que take part, tá? Que é participar na exploração de São Tomé, do óleo de São Tomé. Então, na verdade, ele está refraseando. Porque, olha só, a frase aqui, ela está mais complexa do que a frase alternativa, tá? Aqui está dizendo, o presidente São Tomé disse ao presidente Lula que ele tinha estado desapontado, desapontado, como não tenha havido, né? There had been no, ou seja, there had been é o participio do verbo haver em inglês, né? Que é o verbo dare to be. Dare to be no participio no present perfect. É o there mais o had mais o verbo principal que é o verbo to be no participio. Então, there had been so far no bit. Ou seja, tenha havido não lance, ou seja, não tenha havido lance até o momento so far. So far aqui tem o mesmo sentido, gente, do yet, aqui, nesse caso. Até o momento, ainda não houve, ou seja, tenha havido não, não tenha havido nenhum lance pela Petrobras para explorar o Alisson Tomé. Caso você veja o no no meio da frase, o verbo, ele vai vir na afirmativa, mas a frase tem um sentido negativo. Então, muito cuidado aqui, tá? Tá escrito de uma forma diferente, mas é exatamente essa ideia. Então, letra C é a alternativa correta, tá? Vamos ler as demais para a gente julgar as afirmativas. During the state visit to São Tomé e Príncipe, Presidente Lula made a commitment regarding future tenders by Petrobras. Durante a visita de Estado, during the state visit a São Tomé e Príncipe, Presidente Lula fez, né? passado do verbo make, é um verbo irregular. Fez um compromisso, firmou um compromisso ou fez um compromisso, made a commitment. Fez um compromisso referente a propostas futuras pela Petrobras. Ele fez um compromisso Olha, aqui no início desse parágrafo, já está falando que não fez compromisso. Enquanto o presidente brasileiro, naquele estágio, naquele momento, não poderia prometer, could not promise, ou seja, não poderia prometer, quaisquer lances futuros, quaisquer propostas futuras pela Petrobras, os dois chefes de estado, de toda forma, assinaram um acordo referente à cooperação técnica, ou ajuda técnica, né? Ajuda técnica para desenvolver o óleo de São Tomé. Então, não houve compromisso. Não houve. Então, está errada. A única coisa que houve é uma assinatura de acordo de cooperação técnica. Letra E. During the presidential visit, no agreement was reached as far as technical assistance was concerned. Durante a visita presidencial, nenhum acordo, agreement, acordo, nenhum acordo foi atingido no que diz respeito à assistência técnica, apoio técnico. Quando você usa a expressão, gente, as far as was concerned, quer dizer, é uma expressão tão longe, entre aspas, enquanto isso foi concernente. É uma tradução assim, bem tosca. Sempre que você usa as far as this is concerned, ou seja, é como se fosse referente a isso. As far as referente àquele assunto, seria isso. Então, durante a visita presidencial, propaganda aqui, lembrar-me mais tarde, não quero, gente, fazer leitura de antivírus agora. nenhum acordo foi atingido no que se refere à assistência técnica. A tradução seria essa, tá? As far as something is concerned, ou seja, como se fosse no que se refere a tal assunto. No caso aqui, é assistência técnica. Alright? Então, aqui tá errado, porque a gente acabou de ver na frase que a gente fez pra julgar essa afirmativa, que a assistência técnica teve um acordo, teve uma assinatura, teve uma assinatura de um acordo referente à ajuda técnica para desenvolvimento do setor de petróleo de São Tomé, tá? Bom, então, qual que a resposta é correta? Letra C, tá? Dessa questão 35. 36. According to the text, de acordo com o texto, it is taking time for Petrobras to actually come into business with São Tomé e Príncipe. está levando tempo, ainda tá levando um tempo, né? Como se fosse isso, it is taking time, está levando tempo, take time é levar tempo, está levando tempo para Petrobras, para na verdade, aqui não é atualmente não, tá? Na verdade, na Vera, come into business, quer dizer, fazer negócio, chegar a um negócio, come into business, chegar a uma concretização de alguma coisa, no caso, business, negócio. Então, está levando tempo para Petrobras, na verdade, chegar a um acordo de negócio ou fazer negócios com São Tomé e Príncipe. Sim, está levando tempo. tanto que aqui, gente, no texto, ele fala que demonstrou interesse, finalmente demonstrou interesse, então, quer dizer que está levando um tempo, que a Petrobras tem sido convidada pelo país por anos e não, e até agora, não houve assinatura de negócio, o texto todo, ele fala dessa questão, né, dos acordos, teve o acordo, assinatura de um acordo de a cooperação técnica, mas não houve negócio ainda, nem sei se houve, para falar a verdade, tá, eu não sei se houve, mas aqui está dizendo que está levando tempo, sim, está levando tempo, não concretizou, então, a resposta certa já é letra A, tá, então, quer dizer que as demais são falsas, então, vamos interpretar aqui, vamos entender por que todas essas aqui são erradas, there seems to be no possibility for Petrobras to exploit São Tomé's oil, there seems to be, aqui, gente, é o verbo, aqui, seem é parecer, there to be é o verbo haver, existir, então, parece haver, there seems to be é parece haver, nenhuma possibilidade ou não possibilidades, como que você traduz essa frase, você tem um no aqui, então, na prática seria, parece não haver possibilidade para Petrobras explorar o óleo São Tomé, gente, essa alternativa é muito sem noção, porque o texto, no primeiro parágrafo, ele fala que foi convidado, ele fala que finalmente demonstrou interesse, demonstrou interesse, não firmou negócio, no segundo parágrafo, ele fala dessas tratativas de negociação, aqui diz que ainda ficou indefinido como a Petrobras entrará no setor, que não participou em rodadas de leilão para explorar, que não houve propósito, então, na verdade, o impedimento, gente, não é da, eu não posso falar que não há possibilidades para a Petrobras, na verdade, a Petrobras que não está fazendo a parte dela, entre aspas, a Petrobras que não demonstrou interesse até o momento, que não fez lances, que não fez ofertas, então, essa afirmativa está errada, porque diz que parece não ter possibilidade, está errado, tem possibilidade, é só ela demonstrar interesse, o presidente São Tomé e Príncipe lá no texto, ele fala, que ele está infeliz, né, que ele está chateadinho, cadê aqui, olha, o presidente disse, presidente Lula, que ele ficou desapontado, que até o momento não houve lances pela Petrobras para explorar, então, então, gente, é uma alternativa absurda, então, isso aqui é até fácil de você julgar, você não precisa nem voltar no texto, olha só outra absurda aqui, Petrobras will buy a Chinese oil company in order to exploit São Tomé e Príncipe's oil, olha, gente, que é alternativa absurda, porque tem alternativa, gente, que ela chega no nível do detalhezinho do texto, e você tem que voltar no texto, essa aqui você não precisa voltar, lógico, eu vou voltar para mostrar para vocês, a Petrobras irá comprar, né, comprará, né, não é irá comprar, comprará, will buy, will é o verbo modal que leva os verbos principais para o futuro, então, comprará, buy é o verbo comprar, Petrobras comprará uma empresa de petróleo chinesa, de modo a, in order to, né, de modo a, explorar o petróleo de São Tomé e Príncipe, gente, o texto não fala de comprar empresa, aqui, onde que, ele está falando de China aqui, então, vamos rastrear onde tem China, acho que só tem China aqui nesse parágrafo, ó, Petrobras, ó, Petrobras is believed to enter, ou seja, acredita-se que, né, Petrobras é acreditada a entrar, ou seja, uma tradução melhor seria, acredita-se que a Petrobras entrará no mercado de São Tomé e Príncipe em cooperação com companhias de petróleo parceiras da China, que já operam offshore na ilha, né, no arquipelo, offshore, no caso, no mar. Então, é cooperação, gente, momento nenhum no texto está falando que a Petrobras vai comprar. Gente, concurso de 2008 era muito mais fácil que o concurso de hoje, tá? Tem concurso, tem pegadinha, mas também você tem que, vamos contextualizar o seguinte, essa prova é enorme, tem vários textos em inglês, vários textos em português. Então, é natural que você tenha questões mais fáceis, questões mais difíceis, tem isso também. Mas que concurso lá de dois mil e bolinha não é a mesma coisa que concurso de hoje, isso aí é uma constatação, tá? É pouquíssimo provável que você vai achar uma questão de certo e errado fácil sim, pra você julgar. Fala, Petrobras vai comprar uma empresa, eu acho pouco provável. Então, tá errado aqui. Brasil e China are both at the same stage in terms of oil exploitation em São Tomé e Príncipe. Gente, uma informação que não tem no texto, não tá falando nada disso. Brasil e China estão ambas, both, ambos ou ambas, no mesmo estágio, no mesmo patamar em termos de exploração de petróleo em São Tomé e Príncipe. Primeiro, primeiro parágrafo já dizmente isso, porque fala que a Petrobras ainda não participou, que não, aqui ó, demonstrou interesse, mas tem sido convidada há anos, ou seja, a Petrobras não participa ainda da exploração offshore de São Tomé e Príncipe. Ela pretende participar, mas a única coisa concreta que o Brasil fez aqui nesse texto foi assinar um termo de cooperação técnica, né, que tá falando aqui ó, nesse parágrafo. Ó, assinou um acordo referente à cooperação técnica. É a única coisa. E que a ANP desde então, né, deu assistência a São Tomé, as autoridades de São Tomé em criar uma base legal para a indústria nacional, de petróleo nacional de lá. Então, são as únicas coisas concretas que a Petrobras e o governo brasileiro fizeram com São Tomé e Príncipe. Tirando isso, eu não posso afirmar que estão em mesmo estágio em termos de exploração mesmo, porque a Petrobras, o presidente do São Tomé e Príncipe, ele não reclamou, ele não reclamou que o Brasil não está participando, não está dando oferta, não está dando lance nos leilões, não está arrematando blocos de petróleo de lá. Então, gente, aqui é uma informação, é uma estrapolação monstra, né, que está dizendo que não existe razão, não existe motivo, né, there is, é o verbo haver, no, é na negativa, então, não existe, não existe razão o motivo para o Brasil estar relutante a explorar o petróleo offshore de São Tomé. Bom, o texto, ele não fala, aí é uma estrapolação, né, a afirmativa, ela faz uma estrapolação, ele não fala aqui, gente, é muito perigoso esse tipo de afirmação, né, porque ele não fala por que que a Petrobras não entrou, aqui só tem os fatos, não ficou definido como a Petrobras entraria no setor de petróleo, foi convidado pelo governo, mas até o momento não participou, não houve propostas da Petrobras, aqui, aqui, gente, a gente só tem os fatos, fatos, aqui não, o texto, em momento algum, explora o porquê que a Petrobras não, é, fez negócio, é um conteúdo que não existe no texto, e também, aqui é uma conclusão precipitada, não existe razão para o Brasil estar relutante? Qual o argumento? Não tem argumento, né, você não conhece todos os detalhes do negócio, você só tem informação do texto, então você pode afirmar que não tem motivo para ter relutância, para Petrobras estar com o pé atrás para explorar o petróleo offshore em mar de São Tomé? Gente, muito cuidado com isso aqui, extrapolação, tá errado, pode até não ter motivo, mas o texto não te dá evidência nenhuma, o texto não toca nesse assunto, o texto não dá opinião, ele só te dá os fatos, olha, Petrobras assinou um acordo com a operação técnica, foi convidada, não participou, o presidente está reclamando, o presidente São Tomé está reclamando, é a única opinião lá que tem no texto, mas falar que não tem motivo para o Brasil ficar relutante, não tem evidência no texto, tá? Qual que é a verdade, a verdade dos fatos? Letter A, então essa aqui que é a alternativa correta, it is taking time for Petrobras to actually come into business with São Tomé em Príncipe, ou seja, está levando tempo para Petrobras, na verdade, chegar às vias de fato de negócio, ou seja, realizar negócio, chegar em negócios com São Tomé em Príncipe, a única forma. Bom, based on the text, it's correct to say that Petrobras, então, baseado no texto, é correto dizer que a Petrobras Petrobras and China are thought to come to work together em São Tomé em Príncipe. É correto dizer que a Petrobras e a China são pensadas, ou seja, cogita-se, né? Pensa-se, planeja-se para vir a trabalhar juntas em São Tomé em Príncipe. é correto dizer isso? Sim, porque aqui, ó, Petrobras is believed to enter the São Tomé market in cooperation with Chinese partner oil companies. Então, acredita-se que a Petrobras entra no mercado de São Tomé em comparação com as empresas chinesas. Então, acredita-se, tá? Da mesma forma que tá falando aqui, ó, são pensados, é pensado em, então aqui não tá falando que vai, mas que tá sendo planejado, que acredita-se, que a tendência é essa, que deve acontecer isso. Então, a resposta correta já é também a letra A. Tá? Petrobras had better exploit São Tomé and Zóio on its own. Nossa Senhora, meu Deus. O que que é had better? Acho que eu já falei isso em algum vídeo gravado essa semana. Had better é a mesma coisa que o verbo should, tá? Ui, escrevi errado. Had better should should é o verbo modal que indica a recomendação. Had better tem o mesmo sentido do verbo should, tá? Então, a Petrobras deveria explorar o petróleo de São Tomé sozinho. On its own. on its own quer dizer sozinho, tá? Sem ajuda de ninguém. Quando eu falo assim, on my own quer dizer sozinho, eu devo fazer isso sozinho. I will study on my own. Eu vou estudar sozinho. On my own. Então, a Petrobras deveria explorar o petróleo de São Tomé sozinho? Gente, eu acabei de ver com vocês aqui a questão da cooperação, a questão, né, que acredita-se que a Petrobras vai entrar no mercado em cooperação com as empresas chinesas, ou seja, a Petrobras não está planejando entrar no mercado de São Tomé sozinho, de acordo com o texto. Não está. Tá? Então, tá errado. Petrobras seems to be particularly interested in São Tomé's oil reserve. Não. Aqui está dizendo que a Petrobras parece, seems, parece estar particularmente interessada na reserva de petróleo de São Tomé. Olha, gente, não. Né? Não, definitivamente, se tivesse, ela não ia ficar, entre aspas, fazendo cu doce, né? Porque aqui é como se fosse assim, olha, finalmente demonstrou interesse na exploração de petróleo offshore de São Tomé e Príncipe. Tem sido convidada para o São Tomé e Príncipe por anos. Então, eu posso falar que ela está particularmente interessada? Não. Definitivamente não. É o famoso cu doce. Não, está fazendo cu doce, fazendo charminho. A única coisa que a Petrobras fez, inclusive, gente, olha, o presidente de São Tomé reclamou, expressou desapontamento, que não houve lances da Petrobras para explorar. aqui está falando que o presidente brasileiro não poderia prometer propostas pela Petrobras, seja o próprio presidente do governo brasileiro, está falando, olha, não posso prometer nada. Então, isso aí, isso é demonstrar interesse? Não, não é. É fazer cu doce. Tá? Então, está errada. Exploits almost 5% of Angola's Oil. Gente, é uma alternativa, assim, coisa de louco, né? Você não vai achar isso certo e errado, não, hein? Não fique animado. Mas é importante para você se preparar, pegar questões mais fáceis também, né? Explorar quase 5% do óleo de Angola. Gente, o que que está falando de Angola no texto? Isso aí, gente, vai de dica para você. Você vê a palavra Angola. Tem Angola no texto? Vamos procurar. Eu não lembro, gente. Se tiver, eu confesso a você que eu não lembro. Angola, cadê Angola, gente? Gente, eu acho que nem tem a palavra Angola aqui no texto. eu estou dando aqui uma bisoiada. Não, 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 ah, aqui, tem, tem Angola no último parágrafo. Ah, olha só, olha só, aqui tem uma armadilha, é fácil, mas tem uma armadilha. Aqui está falando, a Petrobras já está, né, already é já, já está pesadamente envolvida no Golfo da Guinéa. Bom, as suas maiores operações, its largest operations, né, largest, é o superlativo de superioridade, é o superlativo de superioridade, as suas maiores operações na região são em Angola, vírgula, representando, accounting for, quase 5% da produção de petróleo no exterior da Petrobras, da companhia brasileira. Então, as informações são informações diferentes, aqui está dizendo que explora quase 5% do óleo da Angola, não, está errado, esse 5%, gente, não é 5% de todo o petróleo da Angola, é 5% da produção da Petrobras no exterior, então, de toda a produção que a Petrobras tem no exterior, 5% representa o petróleo da Angola. Então, muito cuidado com essas informações que tem no número, muito cuidado para não cair pegadinha, é fácil, é um absurdo, mas você vê que, uma pessoa que não sabe inglês, vê que 5% vê a palavra Angola aqui perto, uma pessoa que não sabe traduzir, olha aqui, 5% Angola, ah, então é essa, vou marcar essa aqui, tá? Cuidado. Has only been operating in areas far away from São Tomé, em Bríncipe, aqui também é uma outra questão, ó, only é apenas, tá? Então, has been operating, aqui nós temos o presente perfeito contínuo, present perfect continuous, que é o verbo have, mais o verbo been, que é o participio passado do verbo to be, mais o verbo principal com ing, então é um tempo contínuo, algo que vem acontecendo, quando eu falo assim, I have been studying English for 10 years, eu venho estudando inglês por 10 anos, então é um presente perfeito contínuo, uma ação contínua, tem origem no passado, tem reflexos no presente, e continua, né, continua acontecendo, então aqui está dizendo que a Petrobras apenas vem operando em áreas muito longe, far away, muito longe, ou longe de São Tomé e Bríncipe. vamos ver aqui as evidências de lugar, aqui ó, a Petrobras, que já opera em Nigéria e Equatorial, o que que é neighboring? Vizinhos, países vizinhos, então, a Petrobras já opera nos países vizinhos à Guinéria e Equatorial, neighboring, ou seja, na vizinhança, neighborhood, que é vizinhança, neighboring aqui é um adjetivo, ou seja, esses países são países vizinhos, não do Brasil, né, o contexto é São Tomé e Bríncipe, é importante saber interpretar isso, que já opera nos países vizinhos, Nigéria e Guiné, Equatorial, então é vizinho, não é longe, é errado, tem apenas, muito cuidado com esse apenas, sempre, uma frase que afirma que não, que não é, o que é, isso serve para a interpretação em português também, né, muito cuidado com essas frases muito contundentes, né, parece estar particularmente interessado, muito cuidado, então, vem apenas operando em lugares longe, São Tomé e Bríncipe, não, está errado, porque Nigéria e Guiné, Equatorial, são países próximos, vizinhos, tá, so what's the correct answer, resposta correta, letter A, letra A, que a China, que a Petrobras e China, estão pensando, né, são pensados, entre aspas, a, é, vir a trabalhar juntos em São Tomé e Bríncipe, ou seja, existe um planejamento, cogita-se, pensa-se que, isso pode acontecer, Alright? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, vídeo de hoje, próximo vídeo, a gente começa a explorar, esse segundo texto enorme aqui, né, tão enorme, né, mas assim, é grande, né, um textozinho grande, me lembrar que essa prova, tem três textos desse tamanho, né, então a gente vai explorar o segundo texto, See you next time, até a próxima, não esquece do joinha, hein?